Música Meu nome é Aline, eu procurei a ajuda do terapeuta Marcos Francotti Porque eu era uma pessoa muito ansiosa, comia muito doce exageradamente Não me senti uma pessoa confiante, tanto no trabalho quanto na vida particular Tá se sentindo mais confiante agora? Estou me sentindo muito mais confiante em tudo, em todos os aspectos Você comentou comigo que foi no rodízio, você comia bastante quando ia no rodízio E dessa vez, como é que foi? Eu fui e as pessoas à minha volta não comiam o rodízio em si E eu só comi o necessário Comi por quilo, comi o suficiente e me satisfi com pouco Você achou isso assim incrível, você comer pouco no rodízio? É, é incrível Meu marido falou até que parece outra pessoa Porque até então tudo que eu via, eu tinha vontade de comer E não comia pouco, comia de duas, três porções E a ansiedade melhorou também? Melhorou muito, eu não me sinto mais uma pessoa ansiosa E recomenda o trabalho? Recomendo, com certeza eu recomendo a terapia Algumas pessoas têm medo da hipnose O que você tem a falar? É relaxante? É tranquilo? É relaxante, super tranquilo Eu adorei E assim, em pouco tempo, em torno de uns 15 dias Eu já reduzi peso, já emagreci 2,5 kg Em pouco tempo E sem esforço nenhum Não tenho, não sinto fome Não sinto vontade de comer doce Igual eu sentia E tudo que eu como é de forma controlada Ok, muito obrigado Muito obrigado Tchau Obrigado.